A CIDADE NO BRASIL 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 Mesmo assim, a animação não fica posta de lado e, ao que parece, motivações não faltam para querer fazer parte do grupo. É um grupo de amigos, um grupo só de homens e, essencialmente, a mentalidade e a identidade própria dos garimpeiros que me satisfaz imenso. Antes dos garimpeiros, passei pelos malmequeres e pelos marroquinos e este, sem dúvida, é o que me satisfaz mais. Os garimpeiros foram fundados no ano de 1970 e, nos dias de hoje, competem na categoria de grupo carnavalesco, com perto de 50 elementos a desfilar na avenida. Nos últimos anos, o trabalho dentro e fora da mina, ou melhor, da sede, tem sido em busca do ouro. Ainda assim, no último desfile ficaram classificados em 6º lugar. Ainda assim, no último desfile ficaram classificados em 6º lugar.